Estou aqui na rua. Tive essa ideia. Estou no sudoeste. Quem é de Brasília conhece. E aí, vamos ver se encontro alguma coisa para fazer uma surpresa para elas. Não me programei muito. Vamos ver se dá certo encontrar alguma coisa. Flores, talvez, né? Primeira quadra que eu rodei, não encontrei nada não. Vamos ver aqui. Segunda quadra. Vou até botar um óculos para ver se eu enxergo melhor de longe. Vamos atrás, vamos atrás. Espera aí. Ai, no nariz. Ai, quem chegou? Lelô! O que é isso? Um paizinho. Um paizinho. Um paizinho para você. Ai, gente. Paizinho. Gente, olha isso. Amor. Obrigada. É simples, mas é de coração. Ai, gente. Não é simples, não. Maravilhoso, amor. Ai, gente. Olha essa surpresa. Você gostou, filha? Eu gostei. Olha essa pedra, gente. Que pesado. Não. Quer que eu segure para você? Que linda, filha. Que linda, filha. Que linda, filha. Olha, tem um cartãozinho aqui, ó. Lê o cartãozinho, Luluzinho. Sim. Olha, Lulu vai ler o cartão, gente. Lê o cartão, meu amor. Flores lindos porque me deram de coração. Ai, que linda. Vou ler também essa outra parte aqui, posso? Posso? Posso ler com vocês? Ó. Lulu, o seu sorriso e o seu abraço me tornam o homem mais feliz e corajoso do mundo. Que lindo. Do seu papaizinho, né, Arthur? Que lindo. Ai, gente. Chorei agora. Chorei agora. Ai, amor. Que lindo. Que abo, viu? Que abo. Que abo, viu? Vivo. Te amo pro Iovi. Vivo. Te amo pra sempre, minha irmã. Vivo. 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 Tchau, tchau.